Hyundai Creta com a multimídia modelo S90 Uma plataforma específica para o carro Não necessita nenhuma moldura Ela já tem o tamanho exato do painel Vem com o logotipo Hyundai Tá aí o layout dela, principal O tempo de resposta, ela é completa TV, DVD, câmera de ré, GPS A imagem da TV, perfeita Você tem todas as opções em uma central multimídia Já instalada no seu carro Todo sistema de ligação plug and play Não adapta nada, não corta fios Isso é o mais importante De você saber que você vai vir em uma loja E vai fazer todo o procedimento correto Da instalação da central multimídia Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para a sua SUV Tudo para o seu carro, tudo para a sua picape